E aí galera, beleza? Estral aqui e hoje eu vou explicar pra vocês como funciona o evento 6 vs 6 e quais são as recompensas que você poderá ganhar nesse evento. Então antes de começar o vídeo já deixa aquele like e se inscreve no canal pra dar aquela força. Bora lá pro vídeo! O evento acontece todo sábado às 23 horas no horário de Brasília e tem duração de 4 horas. Nesse período você poderá participar até de 10 partidas pra aumentar os seus pontos e subir o seu ranking dentro do jogo. Para acessar o evento basta acessar o seu menu e clicar na aba PVP, selecionar a primeira opção e clicar em Start Matching. É recomendável que você entre no jogo com um time já formado, pois seu desempenho poderá ser melhor se todos conhecerem a mecânica do jogo e assim você conseguirá mais pontos. Caso você não tenha uma equipe você poderá ingressar sozinho e o sistema unirá você a outros 5 jogadores. Dentro da arena haverá duas equipes com 6 jogadores cada. As equipes possuem cores diferentes e você poderá identificar a cor da sua equipe pela cor indicada aos pés do seu personagem. Ao abrir o mapa você identificará 4 esferas coloridas. Essas esferas são as esferas do poder de Terra, Água, Ar e Fogo. E cada combinação com duas esferas ou mais darão diferentes buffs e debuffs. O objetivo do jogo é pegar a esfera e ficar com ela o máximo de tempo possível para somar pontos. A cada 2 segundos que você estiver carregando a esfera você ganhará 20 pontos e acumulará um debuff de 5% de dano recebido a mais. Para pegar a esfera basta andar até o pedestal que ela se encontra e clicar na esfera. Uma barra de carregamento aparecerá e se você conseguir carregá-la sem ser interrompido pegará a esfera. O time receberá a seguinte pontuação por esfera que estiver em posse. 20 pontos por uma esfera a cada 2 segundos, 40 pontos para 2, 50 para 3 e 60 para 4 esferas. E cada player que você matar dentro da arena somará mais 20 pontos ao seu time. Além das esferas de poder também haverão esferas debuffs que somarão mais 75 pontos ao seu placar. Porém, apenas quem estiver carregando uma esfera do poder poderá pegar a esfera debuff e somar esses 75 pontos adicionais. Essas esferas aparecerão 1 minuto e meio após o início da partida e a cada 30 segundos posteriormente. Mas atenção, caso você esteja em posse de uma esfera e você entre na sua base, a esfera desaparecerá e reaparecerá novamente no pedestal que ela foi tirada. Então não corra para a sua base com a esfera. Quando o time adversário estiver em posse de duas esferas ou mais, você poderá falar com o NPC Dungeon Guardian que fica localizado em frente à sua base para obter ajuda e conter a equipe inimiga. A partida terá duração de 15 minutos e será vencedora a equipe que atingir 4 mil pontos primeiro. Ao final da batalha, se sua equipe for vencedora, você ganhará Honor Prof 5 moedas. E se sua equipe perder, você ganhará Honor Prof e 1 moeda. Você poderá utilizar essas moedas para comprar Honor Prof ou trocar 120 moedas por um pet exclusivo na loja da arena. Conforme você aumenta sua pontuação na arena, você também receberá pontos adicionais para distribuir em diferentes habilidades que surgirão em suas abas de skill. Essas habilidades serão utilizáveis apenas dentro da arena e darão diferentes atributos, tornando você ainda mais competitivo no evento. Esse evento é dividido por temporadas e cada temporada tem duração de um mês e meio. Ao final da temporada, os 120 jogadores melhor ranqueados receberão uma das três montarias exclusivas que serão dadas como prêmio. Subindo seu rank, também tem a possibilidade de comprar equipamentos que vão melhorar seus atributos dentro da arena. Para comprar esses equipamentos, você utilizará os Honor Prof adquiridos dentro da arena. Eu não coloquei as combinações dos buffs aqui para que o vídeo não ficasse ainda mais longo. Mas se você quiser conferir as combinações dos buffs, é só abrir a aba do evento e clicar no ícone informação localizado bem aqui. Então é isso aí pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo e se ainda não é inscrito, é só clicar aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Fiquem na paz e até a próxima! Fiquem na paz e até a próxima!